Tudo Resolvido 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 Se eu sou o teu amor, não me diga bem Eu volto me beijar, venha me amar Se eu sou o teu amor, não me diga bem Eu volto me beijar, venha me amar Se eu sou o teu amor, não me diga bem Eu volto me beijar Se eu sou o teu amor, não me diga bem Eu volto me beijar, venha me amar Se eu sou o teu amor, não me diga bem